Essa é pra quem quer esquecer ou lembrar Vamos beber hoje e amanhã também Vamos beber pra esquecer ou para lembrar de alguém Vamos beber hoje e amanhã também Vamos beber pra esquecer ou para lembrar de alguém A sofrência Um porre de cachaça aumenta a saudade Um beijo inesquecível, um amor de verdade É tudo que eu preciso agora pra alegrar meu coração Um amor mal vivido é mais que frustração Não ser correspondido aumenta a solidão Aí quem tá amando chora, chora por sua paixão Vamos beber hoje e amanhã também Vamos beber pra esquecer ou para lembrar de alguém Vamos beber hoje e amanhã também Vamos beber pra esquecer ou para lembrar de alguém É quem não sabe por razão Um porre de cachaça aumenta a saudade Um beijo inesquecível, um amor de verdade Amor de cachaça aumenta a saudade É tudo que eu preciso agora pra alegrar meu coração Um amor mal vivido é mais que frustração Um amor mal vivido é mais que frustração Um amor mal vivido é mais que frustração Não ser correspondido aumenta a solidão Aí quem tá amando chora Aí quem tá amando chora, chora por sua paixão Vamos beber hoje e amanhã também Vamos beber pra esquecer ou para lembrar de alguém Vamos beber hoje e amanhã também Vamos beber pra esquecer ou para lembrar de alguém Vamos beber hoje e amanhã também Vamos beber pra esquecer ou para lembrar de alguém Um porre de cachaça aumenta a saudade Um beijo inesquecível, um amor de verdade É tudo que eu preciso agora Só queria mais um pouco Desse sentimento longo De acordar de madrugada pra fazer de novo E se isso for pecado, quem vai nos julgar? Quem nunca amou, nunca vai entender Essa loucura que eu sinto por você Só sei que é bom demais É bom demais Mas quando te beijou com ele A minha mão gela Minha boca vai secando Eu vou ficando duro Oh meu Deus, me ajuda O que é que eu vou fazer? Eu sei que tá com ele pra manter as aparências Mas nas suas horas de carência Você vem me ver E a gente faz amor Me diz que sou o seu amor E vai embora antes do dia amanhecer Eu sei quem é Rami E vai entender Você é caçada Eu não quero perder Eu sei tá com ele Mas amo você Você e ele Não tem nada a ver Eu sei quem é Rami E vai entender Você é caçada Eu não quero perder Eu sei tá com ele Mas amo você Você e ele Então tem nada a ver Sou mais eu e você E a gente faz amor Me diz que sou o seu amor E vai embora E vai embora antes do dia amanhecer Eu sei quem é Rami Eu sei quem é Rami E vai entender Você é caçada Eu não quero perder Eu sei que é caçada Eu não quero perder Eu sei tá com ele Mas amo você Você e ele Não tem nada a ver Eu sei quem é Rami E vai entender Eu sei quem é Rami Mas eu amo você Você e ele Não tem nada a ver Sou mais eu e você Tô escorado na mesa Confesso que eu quase caí da cadeira E esse garçom não me ajuda Já trouxe a vigésima saideira Já vi o meu desespero E aumentou o volume da televisão Sabe que eu sou viciado E peito dobrado ouvindo um modão A terceira música nem acabou Eu já tô lembrando da gente fazendo amor Célula da mão Mas ele não tá tocando Se fosse ligação O nosso amor seria engano Você me enganou Que assunto álcool DVD Que essa maldade me faz sofrer O coração não aguenta Desse jeito você me desmota Cada dose cai no copo Os 10% aumenta Que assunto álcool DVD Que essa maldade me faz sofrer O coração não aguenta Desse jeito você me desmota Cada dose cai no copo Os 10% aumenta Você me arrependa Meu coração não aguenta E os 10% aumenta A terceira música nem acabou Eu já tô lembrando da gente fazendo amor Célula da mão Mas ele não tá tocando Se fosse ligação O nosso amor seria engano Seria engano Vai Que assunto álcool DVD Que essa maldade me faz sofrer O coração não aguenta Desse jeito você me desmota Desse jeito você me desmota Cada dose cai no copo Os 10% aumenta Que assunto álcool DVD Que essa maldade me faz sofrer O coração não aguenta Desse jeito você me desmota Cada dose cai no copo Os 10% aumenta Aí você me arrependa O coração não aguenta E o coração não aguenta Eu só troco o DVD, que essa maldade me faz sofrer e o coração não aguenta Desse jeito você me desmonta, cada dose cai no copo e os 10% aumenta Eu só troco o DVD, que essa maldade me faz sofrer e o coração não aguenta Desse jeito você me desmonta, cada dose cai no copo e os 10% aumenta Você me arrependa e o coração não aguenta e os 10% aumenta Olá nossa galera, equipe do chão de força Quando o mel é bom, a abelha sempre volta Olha você me ligando, passando mensagens, se não ligasse eu iria ligar Mas esperei a tua reação A verdade é que a noite passada ficou tatuada em meu coração Você fez de um jeito gostoso, o teu cheiro ficou em meu corpo, em minha boca O teu gosto, o gosto do mel, o cheiro da rosa Tuas mãos soltando o meu corpo inteiro, os teus dedos adentrando em meu cabelo Ai, 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 ai Pensei que se fosse embora, eu não tive resposta Mas quando o mel é bom, a abelha sempre volta Que que é isso menina, você veio do céu E o nosso romance vai além de um quarto de motel Tava esperando um sinal, uma mensagem e uma resposta Mas quando o mel é bom, quando o mel é bom, quando o mel é bom A abelha sempre volta Mas esperei a tua reação A verdade é que a noite passada ficou tatuada em meu coração E você fez de um jeito gostoso O teu cheiro ficou em meu corpo, em minha boca O teu gosto, o gosto do mel O cheiro da rosa Tuas mãos tocando meu corpo inteiro Os teus dedos adentrando em meu cabelo Ai, 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 ai Pensei que se fosse embora Eu não tive resposta Mas quando o mel é bom, a abelha sempre volta O que é que é isso, menina? Você veio do céu e o nosso romance vai além de um quarto de motel Tava esperando um sinal, uma mensagem e uma resposta Mas quando o mel é bom, quando o mel é bom Quando o mel é bom, a abelha sempre volta Me diz o que você quer de mim Fala que tá sentindo saudade Que me ama, mas não é verdade Quando eu olho, você já subiu Meu mundo desaba e a ficha caiu Tô sozinho, chorando, sofrendo Por sua ausência De repente você aparece E o coração não obedece Se é pra sofrer, eu quero te ver Sai da minha vida e desce, me esquece Eu sou meu soma Deixei de trama Eu já tô pensado de arriscar E quando eu começo a gostar Aí você some Nem lembra teu nome Depois não tá querendo somar Desculpe, desse jeito assim não dá Pra amar Pra amar Pra amar É que que sai com o rosa Me diz o que você quer de mim Fala que tá sentindo saudade Que me ama, mas não é verdade Quando eu olho, você já subiu Meu mundo desaba e a ficha caiu Tô sozinho, chorando, sofrendo Por sua ausência De repente você aparece E o coração não obedece Se é pra sofrer, eu quero te ver Sai da minha vida e desce, me esquece Eu sou meu soma Deixei de trama Eu já tô cansado de arriscar E quando eu começo a gostar Aí você some Nem lembra teu nome Depois não tá querendo somar Desculpe, desse jeito assim não dá Pra amar Pra amar Pra amar Pra amar Pra amar Eu tô sonhando nessa mulher Embriagado num bar qualquer Cheguei ainda era cedo, eu já nem lembro o quanto que eu bebi O meu coração reclama, por dentro não tá nada bem Sozinho a tristeza chama, já vai amanhecer e eu só penso em você Agora chora na paixão, derrama lágrimas no chão Se dó demais, melhor beber do que sofrer por esse amor Agora chora na paixão, derrama lágrimas no chão Dói é pouco pra esquecer, eu vou beber até curar a dor Chora na paixão, sucesso! Equipe com sal e porrozão! Eu tô chonado nessa mulher, embriagado num bar qualquer Cheguei ainda era cedo, eu já nem lembro o quanto que eu bebi O meu coração reclama, por dentro não tá nada bem Sozinho a tristeza chama, já vai amanhecer e ainda penso em você Agora chora na paixão, derrama lágrimas no chão Se dó demais, melhor beber do que sofrer por esse amor Agora chora na paixão, derrama lágrimas no chão Um gol é pouco pra esquecer, eu vou beber até curar a dor Agora chora na paixão, derrama lágrimas no chão Se dó demais, melhor beber do que sofrer por esse amor Agora chora na paixão, derrama lágrimas no chão Um gol é pouco pra esquecer, eu vou beber até curar a dor Se o seu plano era me ver sofrer, cê tá de parabéns Ele tá dando certo, eu já tô no boteco e não paro de beber Não desejo o que tô passando pra ninguém Nem meu melhor amigo, bebe mais comigo, que eu sou de ouvir sobre você A mesma conversa de sempre, você sona e não responde, não me atende E todo mundo tá sabendo, tudo que você é bom, que eu fico remoendo A sol, desce mais uma, mas pode trazer a mais gelada Aumente o som aí que a moda é derramada Vira o outro copo e grita, ô paixão Essa tá gelada em você coração Desce mais uma, mas pode trazer a mais gelada Aumente o som aí que a moda é derramada Vira o outro copo e grita, ô paixão Essa tá gelada igual seu coração Não desejo o que tô passando pra ninguém Nem meu melhor amigo, bebe mais comigo, que eu sou de ouvir sobre você A mesma conversa de sempre, você sona e não responde, não me atende E todo mundo tá sabendo, tudo que você é bom, que eu fico remoendo A sol, desce mais uma, mas pode trazer a mais gelada Aumente o som aí que a moda é derramada Vira o outro copo e grita, ô paixão Essa tá gelada em você coração Desce mais uma, mas pode trazer a mais gelada Aumente o som aí que a moda é derramada Vira o outro copo e grita, ô paixão Essa tá gelada Desce mais uma, mas pode trazer a mais gelada Aumente o som aí que a moda é derramada Vira o outro copo e grita, ô paixão Essa tá gelada igual seu coração Desce mais uma, mas pode trazer a mais gelada Aumente o som aí que a moda é derramada Vira o outro copo e grita, ô paixão Essa tá gelada igual seu coração Isso cê não conta É que puçado e corrozão Fala pra elas que o fim de semana Foi o melhor da sua vida Que voltou a sorrir Porque tava sem mim Faz elas acreditarem que era de dó Que ainda tava comigo Que eu sempre fui um garajado Que nem sabe como tava do meu lado E a gente foi no outro ontem Isso cê não conta Isso cê não conta E que você me mandou conta Isso cê não conta Isso cê não conta Que ainda chora escondida Isso cê não conta Isso cê não conta Que pediu pra voltar comigo Isso cê não conta Isso cê não conta Aí você não conta É que puçado e corrozão Fala pra elas que o fim de semana Foi o melhor da sua vida Que voltou a sorrir Porque tava sem mim Faz elas acreditarem Que era de dó Que ainda tava comigo Que eu sempre fui um garajado Que nem sabe como tava do meu lado Que a gente foi no outro ontem Isso cê não conta Isso cê não conta E que você me mandou na conta Isso cê não conta Isso cê não conta Que ainda chora escondida Isso cê não conta Isso cê não conta Que pediu pra voltar comigo Isso cê não conta Isso cê não conta Isso cê não conta Que a gente foi no outro ontem Isso cê não conta Isso cê não conta E que você pagou a conta Isso cê não conta Isso cê não conta Que ainda chora escondida, isso cê não conta, isso cê não conta Que pedi pra voltar comigo, isso cê não conta, isso cê não conta Aí você não conta Eu abro os meus olhos, vejo o nascer do sol, no quarto ainda sinto seu perfume pelo ar Sua marca de batom, não tirei do meu lençol, viagem, pensamento, ouvindo o barulho do mar Aqui na cabeceira uma foto de nós dois, entre suas mensagens todas no meu celular Pensava em casamento, mas eu deixei pra depois Por não conseguir chegar nos teus olhos a verdade, faltou foi sinceridade Me entreguei por inteiro e você pela metade Vou passar uma borracha nas linhas da nossa história E apagar com a cachaça o que ficou na memória Vem pro meu lounge, vem, que hoje tem, vem meu bem Além de um copo cheio eu quero é terminar a noite com alguém Vem pro meu lounge, vem, que hoje tem, vem meu bem Vem pro meu lounge, vem, que hoje tem, vem, que hoje tem, vem meu bem Faltou foi sinceridade, me entreguei por inteiro e você pela metade Vou passar uma borracha, vou passar uma borracha Vou passar uma borracha nas linhas da nossa história E apagar com a cachaça o que ficou na memória Vem pro meu lounge, vem, que hoje tem, vem meu bem Além de um copo cheio eu quero é terminar a noite com alguém Vem pro meu lounge, vem, que hoje tem, vem meu bem O arte lá em casa com o champanhe Só nós dois e mais ninguém Simbora! Por que que o sol me foca? Vem pro meu lounge, vem, que hoje tem, vem, que hoje tem, vem meu bem Eu vou fazer um print e mandar pras suas amigas Pra mostrar quem chora e liga se sou eu ou é você Eu vou postar a foto que você mandou chorando Você só tá me pagando tudo que me fez sofrer É quem tu sai, forrozão! Oh, meu covarde! Vem! Amor, covarde! A sua cara nem arde quando inventa essa história de nós dois Falar a verdade Mentira tem perna curta, sem vontade o povo vai saber depois Quem fica chorando é você, desesperada, carente, me ligando, implorando Um minuto de prazer, quem fica bebendo é você, de madrugada E eu tô na balada, na sumada e não quero atender Eu vou mostrar quem é você Eu vou fazer um print e mandar pras suas amigas Pra mostrar quem chora e liga se sou eu ou é você Eu vou postar a foto que você mandou chorando Você só tá me pagando tudo que me fez sofrer Eu vou fazer um print e mandar pras suas amigas Pra mostrar quem chora e liga se sou eu ou é você Eu vou postar a foto que você mandou chorando Você só tá me pagando tudo que me fez sofrer Amor, covarde! A sua cara nem arde quando inventa essa história de nós dois Falar a verdade Mentira tem perna curta, sem vontade o povo vai saber depois Quem fica chorando é você, desesperada, carente, me ligando, implorando Um minuto de prazer, quem fica bebendo é você, de madrugada E eu tô na balada, na zoada, e não quero atender Eu vou mostrar quem é você Eu vou fazer um print e mandar pras suas amigas Pra mostrar quem chora e liga se sou eu ou é você Eu vou postar a foto que você mandou chorando Você só tá me pagando tudo que me fez sofrer Eu vou fazer um print e mandar pras suas amigas Pra mostrar quem chora e liga se sou eu ou é você Eu vou postar a foto que você mandou chorando Você só tá me pagando tudo que me fez sofrer